Vou comer essa piranha de um jeito diferente Vou comer essa piranha de um jeito diferente Vou te botar de quarto, vou te fuder de frente Vou te botar de quarto, vou te fuder de frente Cê vai sentir o drama do Tonhão Vou fuder essa branquinha pra vingar a escravidão Eu vou fuder essa branquinha pra vingar a escravidão A novinha do Olifam chegou pra gravar conteúdo Ô novinha de feita safada, ô novinha de feita safada Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta Vou comer essa piranha de um jeito diferente Vou comer essa piranha de um jeito diferente Vou te botar de quarto, vou te fuder de frente Vou te botar de quarto, vou te fuder de frente Cê vai sentir o drama do Tonhão Vou fuder essa branquinha pra vingar a escravidão Eu vou fuder essa branquinha pra vingar a escravidão A novinha do Olifam chegou pra gravar conteúdo Ô novinha de feita safada, ô novinha de feita safada Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta Cê tá com força, toca o seu grelinho que você vem dando sua buceta